Chove há 24 horas na cidade, já são 10 mortos em decorrência do temporal. 45 sirenes tocaram em 26 comunidades de todo o estado. O problema é que na Babilônia, onde 3 pessoas morreram, a sirene não tocou. O motivo é que choveu menos do que o índice necessário para acionar esses alertas. Crestes, escolas e universidades públicas e privadas sem aulas. Ponto facultativo no estado para trabalhadores de repartições públicas na região metropolitana. A prefeitura recomendou não sair de casa, só em casos de emergência. O estágio de crise foi decretado em função da chuva e dos estragos pela cidade. Uma das regiões mais afetadas foi a Zona Sul. Bairros inteiros estão sem luz e a pontos sem gás. 5 mil funcionários trabalham nas ruas para devolver o município à normalidade. Nós esperamos que nas próximas 3, 4 horas a gente consiga solucionar todos os bolsões e alagamentos, ainda temos alguns alagamentos, possa liberar todo o trânsito na Zona Sul. A Defesa Civil revisou para 45 o número de sirenes acionadas. 26 comunidades foram afetadas. São 103 em áreas de risco na cidade. Os bairros com maior incidência de ocorrência são Copacabana, Itaiangá, Leme e Campo Grande. Mas as sirenes não tocaram no Morro da Babilônia. Segundo o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, na Babilônia choveu 39 milímetros em uma hora, abaixo do índice em que as sirenes são disparadas, que é de 45 milímetros. Por conta disso, Crivella anunciou que a prefeitura vai rever o índice mínimo pluviométrico para acionamento de sirenes em comunidades do Rio. Nós podemos baixar, sim, o nosso nível pluviométrico. Mas a melhor coisa que temos a fazer é alertar as famílias para que não ocupem essas áreas de corrida de água na descida das encostas. O prefeito também anunciou que pretende negociar com o Jockey Club, no Jardim Botânico, o espaço para a construção de galerias pluviométricas na região. Há exemplo do que foi feito no Largo do Machado e no Maracanã.